Poderoso Terço de São Jorge, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Meus inimigos tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos possam me fazer o mal, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, e que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, porque andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Oremos, Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder. Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus, e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.